E aí galera, beleza? Ramon do Elote Games mais uma vez com vocês, hoje trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez aí mais um mega tutorial que vai ajudar você muito aí nas suas partidas do FIFA 15 Bom, primeiramente eu queria agradecer aí o Gaban da Venzo Games por estar nos recebendo aí com muita hospitalidade de novo aqui no canal da Venzo Games, então um forte abraço para você, meu amigo Gaban Se você ainda não conhece o nosso canal do Elote Games, dá um clique aí na descrição, cara É sério, clica aí na descrição, assiste lá os nossos vídeos, sejam inscritos do canal Lá você encontra séries como Ultimate Team, Moto Carreira Manage, Moto Carreira Jogador, entre outras séries com inscritos Você não pode deixar de participar, entre outros tutoriais que lá você também vai encontrar Bom galera, nesse tutorial aí eu separei três imagens primeiro para vocês para que vocês venham entender o que eu quero mostrar para vocês Depois eu vou mostrar uns lances de como isso fica na prática O tutorial aí, bem como já diz o título, é de como finalizar cara a cara com o goleiro Uma maneira de você não errar mais essas finalizações Bom, eu vou mostrar nessas imagens aí o que deve ser feito e como deve ser feito Naturalmente quando alguém chega na cara do gol, e isso eu vejo que é 90% das vezes Isso acontece, um chute na diagonal no canto oposto, ou seja, no canto oposto que está marcado essas duas linhas aí, que eu já vou explicar o que são E sempre sai um Finesse Chute Bom, eu vou falar que 70% das vezes, beleza, acontece o gol Mas não tem de vez em quando você dá um chute e o goleiro faz aquela defesa totalmente impossível Então, é esse tutorial aqui, essa é a ideia desse tutorial Fazer com que você não perca mais essas possibilidades Então vamos lá, o que são essas duas linhas? Essa linha vermelha aí representa um chute comum, um chute normal E a linha amarela representa o famoso Finesse Chute Bom, vamos aos comandos primeiramente Para fazer esse chute normal, vocês não vão precisar fazer nenhuma faculdade Nenhum estudo mais aprofundado Vocês vão somente precisar apertar o botão de chute E direcionar a tensão nesse comando Para a diagonal do canto que vocês querem chutar Se vocês mirarem reto para o gol Ou se vocês mirarem na diagonal para cima Vocês vão ou jogar em cima do goleiro Ou jogar no outro canto O que não é a proposta desse tutorial Bom, para fazer essa finalização, como eu falei aí reta Você só tem que apertar o botão de finalização Direcionar o chute para a diagonal do canto que você quer chutar Para fazer realizar aí a finalização com o Finesse Chute A mesma coisa Só que você vai apertar o botão de chutar colocado Para quem não sabe, o Finesse Chute no Xbox Está 360 ou Xbox One É utilizado o botão RB E no PS3 ou PS4 é utilizado o botão R1 Isso como padrão Se você por acaso fez alguma modificação Você tem que ver aí nos seus comandos Qual botão está ligado à função Finesse Chute Feito isso, com o Finesse Chute Você também deve direcionar o seu canto do gol Ali você está vendo o posicionamento do goleiro E novamente aí a direção do Finesse Chute Pegando uma curva e o chute normal Se vocês perceberem bem Existem duas diferenças entre as linhas A linha do Finesse Chute está pegando uma pequena curva Porque é lógico, o chute colocado Ele tem essa característica E o chute normal está totalmente reto Aí vem a pergunta Mas se eu der um chute normal Então não tem chances do goleiro pegar? Existe uma diferença e uma característica Como eu falei para cada chute O chute com a linha vermelha Certamente vai ser um chute rápido e com força Então a mesma probabilidade que existe do goleiro defender os dois chutes É quase que a mesma A não ser que o goleiro tenha o overall muito, muito, muito alto Pode ficar despreocupado Que esse lance aí é uma tática muito boa de finalização O chute de Finesse Por mais que ele faça essa curva e tire do goleiro Ele é um pouco mais lento do que o chute comum Que é um chute mais forte Nessa terceira imagem eu só parei para vocês aí A mesma finalização Só que do outro lado do campo É um lance que vocês também vão ver Tá? Do chute forte E do chute com Finesse Chute Lembrando uma coisa importante Vocês não precisam encher a barrinha Eu já fiz tutorial lá no canal da Eloy T Games Sobre finalização de Long Shot E as pessoas me perguntavam muito Sobre a força do chute Mesmo eu tendo explicado no vídeo Eu sei que existem outras situações E que realmente bate essa dúvida Nesse tipo de situação aí Você não precisa encher mais do que duas ou três barrinhas Você vai conseguir certamente Uma finalização aí No tempo e na medida certa Com duas ou três barrinhas Bom, espero que vocês tenham gostado do tutorial Espero que isso tenha ajudado vocês Como eu sempre venho falando Se ajudou Dê um clique aí no like Compartilha o vídeo Favorite E a gente vai trazendo Todos os tutoriais Para vocês aqui No canal da Eloy T Games E também no canal Da Venzo Games Depois que vocês assistirem os vídeos E quiserem testar lá Não esqueçam de voltar aqui E deixar o feedback nos comentários Que é muito importante Então é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço para vocês E valeu